O Brasil foi o último país a sair do regime de escravidão com os negros. E na época os escravocratas diziam o seguinte, o que o escravo prefere? Continuar trabalhando nas fazendas dos seus senhores ou morrer de fome? Era a argumentação que os escravocratas faziam. Para onde irão esses negros, se não estiverem nas fazendas? Vão morrer? E eram nesse sentido contra, eram nesse sentido contrários que houvesse a libertação dos escravos. Esse era o argumento. Ora, negro, você prefere morrer ou continuar escravo numa fazenda? A semelhança é muito grande dizer ao jovem, você prefere trabalhar sem direitos ou ficar desempregado? É a mesma pergunta. No fundo ela é a mesma. É uma pergunta injusta. Para com os mais pobres. Ela pode ser uma pergunta que seja justa para quem era dono dos escravos ou hoje quem é dono do capital. Mas ela não é justa com os trabalhadores como não era justa com os negros escravos. Então o primeiro ponto que eu queria levantar é solicitar à direita que não faça esse tipo de comparação. Que não faça essa pergunta. Ora, você tem que trabalhar sem direitos ou não terá emprego. Isso é injusto. Isso não é digno de falar com as pessoas. Ela tem que ter o emprego com aquilo que é justo. Décimo terceiro, um terço de férias, carteira assinada, isso é o mínimo. Isso foi conquistado com Getúlio Vargas. Nós vamos retirar isso? Esse direito será retirado? O direito a ter aposentadoria? Então, devagar, né? É preciso garantir os direitos, sim. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. A segunda questão é que nós precisamos fazer um debate realmente em torno das ideias. Não pode ser algo preconceituoso, como eu vejo muitas vezes, do governo e cheio de ódio. Talvez o ministro Weithaum, da Educação, seja o que mais expressa isso. Então, o ódio dele contra os militantes da UNE. Por quê? Os estudantes não podem ser militantes? Não pode se organizar em entidades estudantis? Os trabalhadores não podem se organizar em sindicatos? Isso é o beabá da organização para que se haja justiça social. Então, não vamos tratar com preconceitos aqueles que se organizam. É algo que está na nossa Constituição, o direito à organização e a liberdade de organização. Quando se ataca a liberdade de organização, se ataca a democracia. E, infelizmente, a ultradireita tem feito isso. Ataca com as entidades, ataca com as organizações. Então, eu queria limpar o terreno para que a gente entrasse numa discussão mais qualificada. Primeiro, o que é o Brasil hoje? Hoje, nós estamos com uma fila, em especial para os mais pobres, de 2,3 milhões no INSS. Não foi resolvido. Não se deu uma palavra sobre isso. Vem aqui o secretário e não fala nada. Se ele vai resolver, 2,3 milhões de pessoas que estão na fila para ter uma aposentadoria pequenininha. Estão lá na fila. Cadê o Exército que ia resolver isso? Não vai resolver. Isso tem que ser resolvido com vontade. Até agora não vimos. Esse assunto está simplesmente silenciado. E as pessoas nos cobrando nos gabinetes. Eu não consigo mais aposentar, deputado. Tem jeito de você olhar para mim? Tem jeito de eu furar a fila lá e falar, não tem condições, eu não sou deputado para você furar a fila. É um problema geral no Brasil. Mas, vossas excelentes devem estar recebendo um monte de pedido para que as pessoas consigam se aposentar. E a gente fica sem poder ajudar, a não ser fazer aqui a denúncia disso. E exigir do governo que essa fila da aposentadoria acabe. São 2,3 milhões de pessoas que são os mais pobres, presidente. Você sabe disso. Tem 500 mil na fila do Bolsa Família. Mentira que o governo está resolvendo o problema do Bolsa Família. Tem 500 mil pessoas na fila que não recebem o Bolsa Família. Mais grave ainda. 300 mil sem receber o benefício de prestação continuada. O BPC é aquele aposentado, às vezes aquele que é acometido de uma doença grave. O pobre dos pobres tem 300 mil sem receber BPC. Somando isso aqui, são 3 milhões e 100 mil pessoas no Brasil sem receber benefícios que foram conquistados em governos que colocavam as pessoas em primeiro lugar. Em especial, o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. O Paulo Guedes e o Bolsonaro estão à beira de um ataque de nervos. Paulo Guedes nem se fala. Primeiro chamou os servidores públicos de parasitas. Policiais, professores, bombeiros, tudo é parasita para eles. Agora as empregadas domésticas. Olha, empregada doméstica indo para a Disney? Que horror! Como é que pode, andando de avião? Pobre, preto, negra, empregada doméstica andando de avião? Que coisa, né? É a expressão das elites brasileiras escravocratas, que eu disse anteriormente. O problema é que a economia não cresce. Esse é o desespero do Paulo Guedes. É tudo mentira. Viram em dezembro agora? Varejo? 0,1% a menos. Lembra que eles disseram que tinha crescido 9,8% as vendas nos shoppings? Saiu ontem. Dado oficial. Dado oficial do IBGE. 0,1% a menos em dezembro. Ou seja, a economia não cresceu. O PIB não cresceu. O desemprego é altíssimo. O que não é desemprego, falam que diminuiu, é a informalidade, que já passou 41,3%. Os dados são péssimos, pessoal. Basta andar nas periferias dos grandes centros, pelo interior desse Brasil. Vocês vão ver que a situação das pessoas é ruim. Não adianta ficar só em Brasília, na Zona Sul, em São Paulo, na Zona Sul, na Zona Sul de Belo Horizonte, achando que as coisas estão maravilhosas, porque os empresários estão satisfeitos. Sinceramente, olhem para o povo, pelo menos uma vez. O Diese ontem matou a pau. Ele chamou isso aqui de Bolsa Patrão. E eu completo. Bolsa Patrão. Quem paga é o peão. É isso que está acontecendo. Olha só. Adicional de periculosidade, baixa de 30% para 5%. Quem perde? O empregado. O seguro-desemprego. O coitado desempregado vai ter que pagar 7,5%. Peço encarecidamente ao relator que tire isso de lá. Roubar 7,5% do desempregado para que ele pague o Bolsa Patrão. 8% para 2% o fundo de garantia. Quem perde? O trabalhador. 20% da Previdência o patrão não vai pagar mais, mas o trabalhador vai pagar 11,5%. A multa de 40% para 20% que é para ele poder demitir. E o 10% terceiro e um terço de férias, diluído em 12 vezes, significa que não terá 10% terceiro e um terço de férias, porque o salário será o mesmo. Essa é a Bolsa Patrão. Por isso que os empresários estão satisfeitos. Isso aí tem razão. Os empresários estão satisfeitos mesmo. Porque o governo está tirando a pele dos trabalhadores e das trabalhadoras. Os banqueiros só lucram. A Vale agora, depois do que aconteceu em Brumadinho, vocês viram hoje, a Vale arrecadou, teve uma receita a mais de 2,5 bilhões de dólares depois do crime de Brumadinho, mesmo exportando 50 milhões de toneladas a menos. Eles não perdem nesse governo. Por isso que o Bolsonaro tem dito sempre, o trabalhador não tem que ter direito, ele tem que ter emprego. É a mesma coisa que dizia os escravocados. O negro não tem que ter liberdade, ele tem que ter serviço, mesmo que seja forçado no Pelourinho. Não dá para ter esse tipo de argumento. Essa medida provisória, ela é de toda uma vergonha. Ela tinha que ser devolvida. Ela é vergonhosa. Ela é um atestado de que os patrões querem do trabalhador a escravidão. Me permita só um dado a mais, que é importante, que foi colocado pelo DIEZ, que é a demagogia de que os patrões querem dar emprego aos jovens. Isso não é verdade, não. Primeiro emprego no Caged, aqui eu termino. Jovens até 29 anos, ano passado, já foram 84% do emprego, já foram para os jovens. A partir de 29 anos, 16% já estão empregando jovens. Então, o que eles vão fazer agora? Empregar o jovem com os direitos a menos. No lugar de quem? Dos que tinham a carteira azul. É para isso que serve a carteira verde e amarela. Por isso, ontem, aqui eu termino, todas as entidades patronais elogiaram a medida provisória. E todos os trabalhadores não queriam a medida provisória. Poxa, vamos ver se pelo menos, já que não querem devolver, a gente consegue equilibrar alguma coisa. O desempregado pagar 7,5% é demais. O patrão não pagar os 20% para a Previdência, para depois dizer que a Previdência está falida, também é demais. Vamos botar a mão na consciência. Uma hora essa mamata vai acabar, que é a mamata que Bolsonaro quer dar para os muitos ricos, para o banqueiro no Brasil. Muito obrigado. 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 Obrigado.